Eu quero muito barulho para o nosso psicopata da comédia, Pedro Lemos, venha pra cá! Ai, ai... O que aconteceu aqui, hein? O que que... Tá todo mundo drogado hoje, tá todo mundo... É impressionante o Bambam, né? Ele entra no ambiente, ele faz tudo que ele faz e daí ele sai levando um pouquinho de QI de cada um. Tá todo mundo mais burro agora, todo mundo. Inacreditável. Sérgio Malandro, quem que esperava essa? Bom demais. Não é todo... Ó, Sérgio Malandro tem que respeitar, não é todo mundo que consegue subir nesse palco aqui com a quantidade de droga que ele tá na cabeça. Então... Bom pra caralho. Falar agora do Diogo Portugal, esse velho filho de uma puta. Diogo é tão velho que ele foi o primeiro cliente da Maria Madalena. E ele broxou ainda. Ele falou, não, quando eu tinha 20 anos isso só acontecia. Agora que eu tenho 40 eu brocho toda hora. Há tempos que eu queria falar, inclusive... Diogo, esse implante ficou bom. Esse ficou bom. Às vezes a gente acerta na sétima vez. Aproveita e já passo o contato pro Murilo, que tá precisando. Tá precisando, Murilo. A calvície do Murilo é que nem a Amazônia, a gente não vê o quão grave tá até ver uma imagem aérea. Eu tô vendo aqui. Tem índio fazendo barricada na tua cabeça. Mas confia na dica do Diogo sobre cabelo. Diogo já gastou mais dinheiro com o cabelo dele que o Léo Lins com exame de DST. Léo namorou uma ex-paniquete. Ele é a única pessoa aqui a beijar por tabela as bolas do bola. Não é legal isso? Não é engraçado? Pô, é divertido, cara. Falando em beijar a bola de velhos gordos, a Danúbia também tá aqui hoje. A Danúbia parece a Ana Castela se drenar em todo o talento dela. A Danúbia tá no meio de uma polêmica, inclusive, entre os comediantes, porque ela fez uma piada sobre o aborto da Mel Maher. E eu peço que a Danúbia se coloque no lugar da Mel. Imagina, Danúbia, você, grávida de gêmeos siameses. Duvido que você não abortava. Essa é meio pra gente, né? Eu percebi isso. Essa piada é meio pra gente. Mas vamos agora falar sobre algo que deveria ter sido um aborto. Pabllo Marçal. E acertou. Minha mãe queria me abortar. E fracassou terrivelmente. Graças a Deus. Comprou 200 cabides num mês. Nenhum não deu certo. E pensar o tanto de dinheiro que o povo brasileiro teria economizado. se a mãe dele falasse, goza da minha cara, Jefferson. Sim. Teu pai não chama Jefferson? Mas o cara que comeu ela chamava, infelizmente. Atendendo a pedidos, eu vou direto no como. Como você é imbecil, Jesus amado. Se fosse pra botar um retardado que acha que é Deus, chamasse o Henrique Cristo aqui, que é engraçado pelo menos. Como que tem gente que endeusa o Pabllo Marçal? Ele é burro, ele fala alto, ele odeia pobre. Você não é Deus, você é a Val Marquiori. Porque teve um idiota que pagou 5 mil reais pra comer estrogonofe com o Pabllo Marçal. Olha, com a minha vasta experiência em comer estrogonofe, eu... Eu afirmo que é um valor exagerado pro estrogonofe. Com certeza rolocu de sobremesa. Com certeza. E o mês inteiro, 5 mil? Falando em estrogonofe, não sei se sabiam que o Pabllo Marçal ele tem um prato com o nome dele no Paris 6, não sabiam? Não é bem um prato, né? Na verdade, quando alguém vomita, eles chamam de Pabllo Marçal. Pabllo Marçal infestou a internet, se espalhou graças a gente irresponsável, dá vontade de morrer, fica o dia inteiro falando que você é fraco. Pabllo Marçal é tipo a AIDS nos anos 80. É um fato histórico, não tem o que fazer. O Pabllo disse que quando um filho dele cai, ele não ajuda a levantar. O filho tem que levantar por si só. Graças a Deus que ele não tem filho cadeirante. Não. Obrigado, Senhor. Criança tá lá caída, cadeira de 25 quilos em cima. Pai, me ajuda! Ele, não, levanta. Pode levantar. Levanta. Levanta rápido que tá vindo uma Kombi. Levanta rápido. Pabllo Marçal, você parece o Lucas Silva e Silva que o Antônio Fagundes molestou. Não? Parece pouquinho, pouquinho só. Você parece o Ners da Capitinga depois da harmonização facial, bariátrica e implante de cabelo. Até, porra, até o cabelo do cara é de mentira. O cabelo dele é de mentira. Eu vi aquela palestra que ele derruba tudo, tá igual o Diogo, careca. O cabelo dele era tão fino que ele usava o cabelo pra se sentir melhor em relação ao pau dele. Ele falou assim, não, meu cabelo é fino, mas o meu pau dá dois cabelos. O pau do Pablo Marçal é tão fino que quando ele transa parece que ele tá tocando triângulo. Uma vez o Pablo Marçal broxou e o pau dele virou uma buceta. Inacreditável, muito... E a história do helicóptero, né? Eu amo essa história, cara. Eu amo. Ele disse que ele acalmou o piloto de helicóptero durante uma pane. É uma maneira interessante, né? De dizer que ele pagou um boquetão pro piloto. É uma maneira de dizer. Que bonitinho. Se acha o fodão num pasta de uma aeromoça vagabunda. É incrível. Só faltando ele falar assim, não, o piloto tava tão nervoso que eu não tive outra opção se não deixar ele sentar na minha cara. Foi a única opção. E o Pablo Marçal fala muito sobre linguagem corporal e eu concordo, eu acredito em linguagem corporal. Por exemplo, só de olhar a linguagem corporal do Pablo Marçal, eu tenho certeza em afirmar que ele é gay. Porque ele não acredita que o homem veio do macaco. Logo ele que todo dia engasga com uma banana. Hipocrisia sem fim. Pode ser que vocês arrumaram esse cara, mano. Cuidado, Pedro. Ele pode jogar bosta em você. Só me deu dois reais até agora, tô preocupado. O Pablo Marçal chama o pau dos amigos dele de o seu maior inimigo. Pois o seu maior inimigo está dentro de você. E dentro e fora, e dentro e fora. E dentro bem molhado. Enfim. Pablo Marçal tem o clube 459, que é um grupo de pessoas que acorda às 4h59 pra mudar de vida. Eu faço parte do clube 359. Porque às 3h59 eu tô acordado de pé fudendo o Pablo Marçal. É assim que ele gosta de trabalhar, gente. Desculpa. Agora vamos a um caso triste, já comentaram aqui, né? Um funcionário do Pablo Marçal morreu depois de ser forçado a correr 42 quilômetros. E eu também morreria se fosse obrigado a correr 42 quilômetros. Ou se tivesse que trabalhar pro Pablo Marçal. Eu me matava certo. E pra homenagear o cara que morreu, ele falou... Ah, eu escrevi o nome do cara no meu melhor tênis. Você não entendeu que o cara não gosta de correr? Meu Deus! Que homenagem sádica é essa? Eu tenho medo dele começar a homenagear todo mundo que morre. Falta escrever Isabella Nardone numa janela. Batizar um Rottweiler de Elisa Samudio. Chamar o avião dele de Air Chape. E chamar o próprio pai de Suzane. As pessoas chamaram essa maratona de Maratona da Morte. Eu apoio esse nome. Pra mim, qualquer maratona é da morte. Então... Mas uma maratona não é nada pro Pablo Marçal. O homem que... Dormiu correndo. Correu dormindo. Ninguém importa. É uma mentira. Uma pena, na verdade, que você nunca dormiu correndo de carro a 300 por hora. No circuito de Imola. Uma pena, realmente. Uma pena. Porque se comparar com a Ayrton Senna é muito fácil. Agora, dar de cara no muro pra gente não faz, né? Então, assim... Essa foi boa. A primeira. A primeira. Um dólar. Foi bom. Muito obrigado. Um dólar. Ó, coisa boa. É... Agora, uma semelhança com o Senna o Pablo Marçal tem. Eu tenho certeza que no velório dele vão ter também milhões de pessoas lá, todas tentando chegar perto do caixão pra dar uma bicuda. Então... O Pablo Marçal fala muito no nome de Deus e eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Deus nem sabe que você existe. Porque se ele soubesse e quisesse levar um goiano, ele não tinha levado a Marília Mendonça. Talvez se eu tivesse no avião eu não tinha caído. É... Você se rezou com os fãs agora, eu tô cagando por essa merda. Mas aceitando vir aqui hoje, o Pablo demonstra que ele é um mortal, como todos nós, e a gente agradece por isso. Apesar de uma maneira muito mais divertida dele provar que é um mortal, cada um aqui dá uma facada nele. Mas... Eu agradeço muito. Muito obrigado. Boa noite, eu sou Pedro Lemos. Mais barulho pro Pedro Lemos, senhoras e senhores! Beleza! 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 Tchau.